Música Enquanto o Graciano não chega, eu queria aproveitar só para a gente comentar uma coisinha com vocês, é que hoje o nosso tema, como vocês já viram, vai ser os dispositivos intrauterinos, os DIOS, especialmente voltado para o entendimento da importância da gente escolher esse método para atletas, não só atletas de alto rendimento, mas também para atletas de final de semana, para atletas de semana, para as mulheres que fazem crossfit, enfim, para todos os esportistas de modo geral, porque a gente vai falar de um método que não tem uma influência negativa sobre a produção natural dos seus hormônios. O DIOS faz parte de uma classificação mais ampla, que a gente chama de LARC, os Long Acting Reversible Contraception. Então, os LARCs, que são contracepções reversíveis de longa duração, eles são métodos contraceptivos que exatamente como o nome já diz, eles são feitos para aquelas mulheres que têm um planejamento reprodutivo mais longo e que são reversíveis a qualquer momento. Se no meio do caminho a mulher mudar de opinião, imagina que é um adolescente que começou a vida sexual, ali tem seus 18, 19 anos, mas na cabeça dela ela só quer engravidar lá para os seus 30 anos, então não faz muito sentido a gente ficar evitando diariamente algo que essa mulher já sabe que ela só vai querer daqui a 10 anos. Então, é muito mais interessante que a gente opte por um método que tenha longa duração. E aí, se no meio do caminho a mulher decidir mudar por algum motivo, qualquer que seja, porque ela achou o amor da vida dela ou porque, enfim, ela decidiu que quer engravidar, a gente pode reverter esse método, porque ele não é um método definitivo, e quando a gente reverte esse método, a fertilidade já prontamente é reestabelecida, que é uma das coisas que a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre os mitos que estão associados com os DIU. Uma coisa importante em relação a isso, os dispositivos intrauterinos, especialmente o DIU de cobre, ele também é disponível no SUS, os convênios cobre, o Sistema Único de Saúde cobre, e apesar de toda essa manifestação das pessoas avisarem e falarem da importância desse método, menos de 2% das mulheres do Brasil fazem uso de DIU. Então, vê, nós temos um método de uma alta eficácia, a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso, que tem uma ótima segurança para a mulher, um método que está disponível sem a paciente nem precisar gastar no SUS, ela consegue, claro que não é tão fácil assim, mas consegue sim, existe por município uma quantidade de DIU que é disponibilizado por mês, para que os ginecologistas que trabalham no posto possam colocar, e a gente tem essa possibilidade de fazer essa opção para essas mulheres e tem um método muito bom que tem uma duração mais ampla do que as pilhas anticoncepcionais, como a gente falou. Uma coisa importante, muita gente pergunta sempre, ah, quais são as contraindicações? Qualquer mulher pode utilizar DIU ou algumas não podem? De modo geral, são pouquíssimas as contraindicações para a colocação do DIU. Então, seria aquelas mulheres que têm distorção da anatomia do útero, às vezes tem um mioma que cresce dentro do útero, tem um útero bicorno, enfim, alguma modificação do formato do útero, e aí nesses casos não é interessante utilizar esse método. Aquelas mulheres que já têm um fluxo menstrual muito grande, porque como a gente vai ver daqui a pouquinho o DIU pode aumentar o fluxo menstrual, ou mulheres que já têm cólica também muito intensa, porque é uma outra coisa que o DIU de cobre pode fazer é aumentar as cólicas dessa paciente. Fora isso, mulheres que têm a doença sexualmente transmissível no momento da colocação, obviamente que ninguém vai pegar uma cavidade estéreo como é o útero e introduzir um patógeno que possa, porventura, estar ali colonizando a vagina da mulher durante um episódio de um ocorrimento, enfim, alguma doença inflamatória pélvica, algo que ela tenha na vagina. Então, pra isso é contraindicação nesse momento, mas você pode tratar e colocar em um momento seguinte. Outra coisa também é aquela paciente que já tem muita cólica menstrual, né? Então, são mais ou menos isso. Com relação ao funcionamento, é importante entender que, falando especialmente do DIU de cobre, o DIU não hormonal, o DIU de cobre eu vou até mostrar aqui pra vocês, trouxe uns, fui no consultório ali rapidinho pra trazer uns moldes. Então, eles são esse aqui, é o DIU T de cobre. Então, como vocês podem ver, existe cobre tanto aqui nessa haste principal quanto na haste lateral e o cobre, ele atua como irritante da camada de dentro do útero, ou seja, dessa camada de revestimento do útero, que é o endométrio local que o bebê fica, o DIU, ele age inflamando essa cavidade, impedindo assim que os espermatozoides, ele também mata espermatozoides, então impedindo que os espermatozoides acendam pela cavidade uterina e se encontrem com o óvulo. Que é uma outra coisa que a gente daqui a pouquinho vai falar em relação aos mitos e as verdades, se o DIU é um método abortivo sim ou não. Daqui a pouquinho a gente já conversa sobre isso também. A gente vai aproveitar e falar também, além disso, sobre os tipos disponíveis no mercado, especialmente dos DIU não hormonais, que é o foco de hoje. Vamos falar sobre, vai revisar aquela história que eu comentei na primeira live dessa do Ginetalks, sobre o ciclo menstrual e os treinos, que tipo de treino a gente deve fazer em cada fase do ciclo menstrual para aumentar a sua performance, quando é melhor fazer um treino aeróbico, quando é melhor fazer um treino de força. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre outros métodos hormonais utilizados por mulheres como pílulas, se eles são ou não interessantes para quem treina e como é que isso age, fazendo isso. Falamos, vamos falar também sobre as principais indicações para quais mulheres utilizar o DIU é mais indicado. E depois vamos comentar também um pouquinho, na finalização, sobre a parte estética, porque a gente sabe que muitas mulheres, às vezes, têm medo de colocar o DIU porque não vai poder fazer um procedimento estético abdominal, mas na frente a gente vai aproveitar e falar sobre essas marcas, os leis, o que é que pode, o que é que não pode, o que é que deve ou não evitar. A gente vai comentar um pouquinho sobre os dois dispositivos intrauterinos, especialmente os não hormonais. Então a gente tem esse que eu já mostrei para vocês, o mais clássico de todos, que é o DIU de cobre tradicional. E há poucos anos atrás, com uma tentativa de diminuir, que a gente sabe que o cobre, como ele inflama a parte de dentro do outro, que é o endométrio, ele pode aumentar a cólica menstrual. Então se ele aumenta a cólica menstrual, às vezes é uma coisa que a paciente não vai ter muita adesão e pode aumentar o fluxo. E aí nós temos uma outra coisa, o DIU de cobre com prata. Então como uma inovação, não é nenhuma inovação necessariamente, mas como uma outra opção para as pacientes, a gente tem aqui na minha mão esquerda o DIU de cobre isolado, aqui na minha mão direita o DIU de cobre com prata. Vocês veem que o formato é diferente, aqui o formato é em T, no T de cobre, e o de cobre com prata ele tem um formato em Y. A quantidade de cobre, o que é que diferencia um do outro? A quantidade de cobre aqui é bem maior do que a do cobre com prata, e a prata que está presente nessa preparação, ela diminui a fragmentação do cobre. Então como o cobre é o principal irritante do endométrio, é quem pode causar mais cólica e mais fluxo menstrual, quando você tem dentro dessa preparação a prata misturada, ela diminui essa fragmentação e faz com que a cólica seja bem mais leve nas pacientes, e esse aumento do fluxo menstrual também seja uma coisa bem menos intensa para as pacientes também. E o que é que vai diferenciar, além disso, um do outro? É que como aqui tem mais cobre, a duração do DIU de cobre isolado são 10 anos, a duração do DIU de cobre com prata é de 5 anos. Então isso já dá uma diferença entre perfis de pacientes. Por quê? Se é uma paciente que está querendo engravidar só daqui a 9, 10 anos, você já pensa que uma opção para ela pode ser o DIU de cobre pela duração, mas se essa é uma paciente que na história clínica ela já refere, ah, doutor, eu já tenho mais cólica menstrual, eu já sou aquela paciente que já tem um fluxo aumentado, talvez mesmo ela pensando em engravidar para um tempo maior, 9, 10 anos, seja melhor a gente utilizar duas vezes o DIU de prata, tá? O DIU de prata porque ele vai durar só 5 anos, mas ele está menos associado a esses efeitos colaterais. O nível de eficácia é exatamente o mesmo para os dois. O nível de eficácia de DIU gira em torno, os DIU não hormonais gira em torno de 0,6% a 0,8% a sua taxa de falha. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Tem um gráfico que eu deixei separado para a gente comparar exatamente isso aqui. Olha que bacana. A gente tem aqui, vocês estão conseguindo ver aqui embaixo, dentro desses métodos contraceptivos, quais são os muito efetivos, os efetivos, os efetivos e os moderadamente efetivos e pouco efetivos. Então veja lá. Quando você está falando aqui de muito efetivo, quando a mulher está utilizando um implante hormonal, a chance dela engravidar é 0,05, ou seja, quase igual ao de laqueadura. A mulher que fez a laqueadura tubária tem uma chance de engravidar muito semelhante à de quem está utilizando o implante. O DIU de levonogestrel, o DIU hormonal ou o DIU de cobre, a taxa é exatamente essa. Varia entre 0,2% a 0,8%. O DIU hormonal um pouquinho mais eficaz, 0,2%, 0,3%. E o DIU de cobre de 0,6% a mais ou menos 0,8%. Então é uma chance menor. Há mulheres que não estão querendo utilizar esses métodos. Estão preferindo usar as pílulas que duram 3 meses. Então esses injetáveis mensais, a taxa de falha dela é 0,3% até 3%. A taxa de falha com pílulas combinadas, que vocês tomam todos os dias, também de 0,3% a 3%. Do anel vaginal também. Os adesivos, os PET transderms que podem ser colados, também tem essa taxa de falha que varia de 0,3% a 3%. Os moderadamente efetivos, como o preservativo masculino, o preservativo feminino tem uma taxa de falha de até 16%. Então a gente tem que estar muito atento, porque você pode ter uma taxa de falha bem mais alta do que o que a gente está acostumado a ver em relação a isso. Uma outra coisa que é extremamente importante da gente entender em relação à utilização do DIU de cobre ou do DIU de cobre prata é que a gente tem que ver pelo tamanho da cavidade. Existe dentro do útero, isso aqui é mais ou menos o útero de uma mulher que nunca engravidou, esse tamanho daqui, o diâmetro interno do útero, que é o diâmetro longitudinal, ele pode ser um pouquinho menor em mulheres que não engravidaram, que não tiveram nenhum parto ainda. Então esse tamanho do útero pequeno pode ser uma limitação para determinados tamanhos de DIU. Por exemplo, esse DIU de cobre tem um tamanho um pouquinho maior do que os demais. Então se a mulher tem um útero, ou seja, essa distância aqui de dentro menor do que 6 centímetros, a chance dela expulsar esse DIU aqui é bem maior, porque ele não vai ter uma boa adesão dentro da cavidade. Então a gente tem que estar muito atento. Aqui do outro lado a gente tem o DIU de cobre e prata, que também tem um tamanho parecido, 5 centímetros e meio. Então também para a paciente ficar, tem uma boa adesão, o ideal é que ela tenha essa distância, o comprimento do diâmetro longitudinal do útero de mais ou menos uns 6 centímetros também. Se a mulher não tem um tamanho, a gente pode escolher esse aqui. Esse aqui é o mini DIU, é um DIU um pouquinho menor. Minha querida, desculpa, eu não tinha visto que você já estava aí. Nada, eu estou aqui, estou aprendendo sempre. Meu perdão. Estou aqui sentindo, sempre aprendendo. Minha querida, muito obrigada. Primeiramente, eu nem como lhe agradecer por estar aqui comigo hoje. É um privilégio imenso lhe receber. Você que é uma grande divulgadora da saúde feminina, promotora de saúde, eu te acompanho há muito tempo, desde quando você nem era minha paciente, que eu te acompanho. É um privilégio imenso poder contar um pouquinho com você aqui hoje, porque eu queria saber um pouco da tua experiência, o que é que você já utilizou de métodos hormonais. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa parte dos mitos ou não. Eu lembro que, Grazi, quando a gente começou, eu fui até olhar aqui e achei uma foto nossa antiga. A gente colocou seu dia. Bem antiga. Tem quanto tempo que eu não sei? A gente colocou em julho de 2016. Ah, eu ia falar, tem uns quatro anos. Eu não ia errar. Eu não ia errar, gente. Até achei aqui a nossa foto. Foi em julho de 2016. Ah, que foto! Que massa! Achei em julho de 2016, a gente estava lá. Então, me conta. Antes você já utilizava outros métodos contraceptivos, né? O que é que você já utilizou aí, desde a sua adolescência? Primeiro, é uma honra para mim estar aqui com você. Eu, além de você ser meu médico, é meu amigo. E eu sempre acompanho suas postagens, seus vídeos, agora as lives. Sempre tirando dúvida, né? Ontem eu estava assistindo, a minha internet caiu bem na hora que eu estava com uma dúvida. Depois eu vou chamar o WhatsApp para você tirar essa dúvida, para a gente não sair aqui muito do foco do que a gente está falando. Eu usei anticoncepcional, eu acredito que uns dos 20, acho que talvez até uns 28 anos, por aí. Ou seja, usei 8 anos. Anticoncepcional oral, né? Oral. Usava, acho que eu chamava Diana, se não me engano. Enfim, né? Tanto faz. Mas, procurando um filtro. Mas eu não tinha conhecimento nenhum, assim. Eu usei por conta própria, o que hoje em dia, quando todo mundo me pergunta, eu falo, gente, nunca faça isso. Porque anticoncepcional é um remédio, como qualquer outro, né? Então, nunca faça. Eu, particularmente, me arrependo de ter tomado anticoncepcional, de ter usado durante tanto tempo. Eu acho que me atrapalhou em ganhos de massa muscular. Meu metabolismo ficou mais lento. Eu fazia uma dieta mais restrita do que eu faço hoje. Mas eu tinha aquela gordurinha, eu tinha serolite. Então, eu acho muito que o anticoncepcional influenciava em relação a isso. Mas não é que eu sou contra. Eu não gostei pra mim. Mas eu acho que tem indicação, né? Existe a indicação, eu acho que só o médico de cada pessoa, a ginecologia de cada pessoa pode indicar. Exato. Eu acho que tem momentos que deve ser usado e tudo mais. Mas, pra mim, eu usei por conta própria, como eu já disse. E foi muito ruim, porque a minha parte hormonal ficou super desregulada. Eu tive todos esses problemas. Eu acredito que eu tinha também mudanças de humor. Mas, então... E aí, depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, eu optei pelo implante, né? Principalmente porque eu não queria sofrer de ficar todo mês com TPM. Eu tinha muita cólica, continuo tendo, mas eu tinha bastante cólica. E eu também... Era um período bem difícil. Eu dançava na época. Então, o período que eu ficava menstruada era muito difícil, porque eu ficava inchada. E, às vezes, viajava de ônibus 24 horas. Então, era muito incômodo. Aí, eu usei o implante hormonal, que, a princípio, eu amei. Porque acelerou o meu metabolismo. Eu não tinha o incômodo de ficar menstruada. Eu não tinha o incômodo de TPM, nem cólica. Mas, em contrapartida, alterou muito a minha parte hormonal. Depois que eu fui fazer exames e tudo mais, eu vi que alterou muito. Eu usei durante quatro anos. Mas, se for botar na balança, eu também acho que não foi ilegal. Eu prefiro, realmente, o Dio de Cobre. Agora que você tá livre, né? Você vê, como eu era leiga. Porque eu nem conhecia o Dio de Cobre. Em 2016, faz pouquíssimo tempo, foi... Doutora André, foi você que me indicou. E eu, simplesmente, pra mim, é o melhor método. Eu fiquei apaixonada. Claro que tem... Eu sofro um pouquinho mais com cólica. Acho que só cólica mesmo. Seu sangramento aumentou? Você teve o aumento do fluxo? Até falei com você, né? Se era normal e tal. Eu tive o aumento do fluxo. Que hoje em dia eu já tô acostumada. Porque meu fluxo era bem baixinho. Agora é intenso. Mas, eu acho que os pontos positivos sobressaem. Essa questão que é mínima. E depois de... Acho que acredito que uns oito meses, depois que a gente colocou o Dio, eu fiz os exames e consegui. Que a minha parte hormonal... A sua parte hormonal tava perfeita. Super equilibrada. E tá até hoje super equilibrada. Então, pra mim, o Dio de Cobre foi o melhor método. Sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse conhecimento ou conhecesse você antes... A gente já tinha colocado antes, né? Deixa eu aproveitar o gancho que você falou de pílulas anticoncepcionais. Tem uma coisa que é muito interessante do ponto de vista de performance com pílula. A gente comentou na segunda-feira que eu falei. Quando a gente começou o Dino Talks, eu falei de ciclo menstrual e as interferências disso. Então, uma coisa interessante. As pílulas anticoncepcionais... Eu vou até colocar aqui uma figurinha que eu também deixei separada pra ajudar o pessoal a ilustrar. As pílulas anticoncepcionais, elas têm um efeito da seguinte forma. Dentro dos vários efeitos que ela tem. Pensando do ponto de vista de performance, de ganho de massa muscular, a gente lembra que um grande hormônio produzido pela mulher naturalmente, tanto pelo ovário quanto pela glândula suprarenal, adrenal, é a testosterona. Não é preciso... São poucas as pacientes que têm realmente necessidade de repor a testosterona, porque o corpo produz, na grande maioria das vezes, em pacientes que dormem bem, que se alimentam bem, que treinam bem. Mas nas pacientes que fazem uso de pílulas anticoncepcionais, a testosterona tem várias frações. Ela tem uma fração dela que está abraçada com uma proteína chamada albumina, que é exatamente isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, essa parte lá em cima é uma fraçãozinha que está ligada com a albumina. Então, sempre que o corpo precisa de testosterona, a albumina libera a testosterona. Uma outra parte, a grande parte, que é essa parte aqui debaixo do cinza, claro, está ligada com a proteína que chama SHBG, que é a Sexual Hormone Binding Globulin, a proteína transportadora dos hormônios sexuais. Quem é essa proteína? É uma proteína que se liga com a testosterona e não solta. E essa pequena fraçãozinha que está aqui no gráfico, em preto, que é a testosterona livre, é ela que faz função. Seja ela a função de aumentar a libido da mulher, seja a função de ganhar massa muscular, enfim. Então, imagina, quem mais aumenta essa proteína que rouba a testosterona são as pílulas anticoncepcionais tomadas por via oral. Então, esse já é um dos grandes motivos pelos quais as mulheres que usam pílula não têm um ganho de massa muscular tão adequado. Então, aquelas mulheres dizem, ah, eu me mato na academia, eu treino o tempo inteiro, eu faço tudo, eu me alimento bem, mas eu não consigo evoluir, eu não tenho uma melhora do ponto de vista de ganho de massa muscular e de performance. Você sentia isso, né, Gra? Eu senti muito isso, acho que na época eu não sabia, mas senti muito isso. Eu já fazia a alimentação correta, com uma dieta super restrita, dormia bem, tinha todo esse cuidado e não tinha ganho de massa. E não sabia que era do anticoncepcional, mas com certeza é isso. E você pontuou uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, libido. A minha libido era muito baixa durante esse período, muito mais baixa, então eu estava completamente desregulada. E sendo super jovem, né, Graça? Você usou a gente, você já é jovem hoje, há tempos, há outros anos atrás. É verdade. E uma outra coisa também, existem ainda outras duas coisas que as pessoas às vezes esquecem. A gente sempre fala que quando você está utilizando uma pílula anticoncepcional, você está usando um hormônio diariamente, seja ela contínua, porque você emenda uma cartela na outra, ou porque você usa 21 dias e para 7 dias. Quando você está usando aquela pílula que tem o hormônio, ele diminui a sua própria produção de três hormônios fundamentais, de forma logo de cara. O estradiol, que é um hormônio produzido pelo ovário, a progesterona produzida pelo ovário e a testosterona. Então, esses três hormônios, eles também vão agir fazendo com que a mulher não tenha um ciclo menstrual. Porque as mulheres às vezes acham que por estar usando pílula, aquele sangramento que elas têm quando para a pílula é menstruação, mas não é. Aquilo é um sangramento por supressão de hormônio. Você está dando hormônio e você tira o hormônio. Então, em relação, aproveitando para a gente comentar agora como é a importância do tipo de treino com a fase e o período do ciclo menstrual, vou até colocar que essa figurinha eu acho ela fantástica. E é importante, especialmente para você que treina, existe aqui. Esse aqui é um ciclo menstrual, considerando que a mulher, ela menstrua, tem um ciclo de mais ou menos 28 dias. Nos primeiros dias onde ela está menstruada, ali do comecinho, do primeiro até o quarto, quinto dia, a mulher tem uma disposição muito menor, porque ela já está... Os níveis hormonais estão lá embaixo, porque acabaram de cair, porque a mulher não engravidou, ela ainda está sangrando, então tem pouca disposição, tem pouca energia. Então, nesse momento, é importantíssimo focar esse tipo. Exercícios mais leves, faz um treino aeróbico, pilates é importante, enfim. E esses treinozinhos mais leves. Depois dessa fase, do sexto, quinto, sexto dia, até o período da ovulação, ali por volta do décimo terceiro, décimo quarto, é quando os níveis dos hormônios estão lá em cima. O estradiol e a testosterona estão subindo progressivamente. Então, é um momento fantástico para se focar em hipertrofia. Então, treino de força, o melhor momento é ali, depois do quarto, quinto dia da sua menstruação, foca com o seu personal ou com o tipo de treino que você faz, com o seu planilha, para você pegar o máximo de peso possível para fortalecer e ganhar músculo. Esse é o melhor momento. Depois que a mulher ovula, um hormônio que até então não estava sendo produzido, que é a progesterona, ela passa a ser produzida. A progesterona, ela tem o efeito de aumentar a temperatura do corpo da mulher. Então, um excelente termogênico natural é a progesterona. Então, esse é o momento aqui, nessa parte mais rosinha do lado esquerdo, do décimo sexto dia até o final, um momento excepcional para perder gordura. Não é que você não esteja perdendo gordura, nem ganhando massa muscular, depende do tipo de treino que você faz em qualquer momento do ciclo. Mas se você quiser priorizar uma coisa em relação à outra, ah, eu queria, estou querendo nesse mês manter, eu ganho um pouquinho mais de peso. Então, se você quiser queimar mais gordura, foca para os treinos depois do décimo sexto dia do ciclo. Ah, eu quero ganhar mais massa muscular. Então, espera passar ali sua menstruação e faz treino de força. E isso faz uma diferença muito grande. Mas isso só acontece para as mulheres que têm ciclo natural. Ou seja, mulheres que estão utilizando pilas anticoncepcionais não vão se beneficiar disso, porque, como a gente já comentou, quando você faz uso de pila anticoncepcional contínua, os seus níveis hormonais, eles ficam continuamente baixos. É tanto que as mulheres que estão utilizando pilas anticoncepcionais ficam, do ponto de vista fisiológico, como a menopausa química. Você tem níveis de menopausa, testosterona zerada, praticamente indetectável, estradiol indetectável, progesterona indetectável. Então, a gente tem que pesar e medir. Mais uma vez, não quero dizer aqui que nenhuma mulher pode utilizar, não é isso, mas que não pode ser utilizada da forma banal que vem sendo, como você mesmo fazia. Você foi lá, comprou, que achou legal. E começa a tomar, não está sabendo, a amiga diz, ah, eu estou tomando um que é bom para pele, tem um que é bom para o cabelo. Isso, isso, é isso mesmo. É sempre assim. Amiga, você está com espinha, vai me tomar aquele que não sei o que é. É sempre isso. Tem um que é bom, que é um diurético, que seca mais. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante a gente comentar também. E aí vem uma coisa que eu acho que é bem interessante a gente comentar para quem está nos assistindo, que são os mitos, né? O que é? Porque tem muita gente, eu sempre digo que uma mentira contada cem vezes vira verdade até para quem contou. Com certeza. Então, às vezes tem aquela amiga que não quer usar, ou que, enfim, não gosta, e ela fica dizendo para você tudo, olha, isso não presta, isso vai ser assim. Ela nunca nem usou, e ela nunca nem estudou, ela nunca nem leu nada. Mas ela fala com tanta propriedade que você mesma acredita que é verdade, né? Gente, será? Não vou usar isso, não. Então, algumas coisas que as pessoas sempre perguntam, a primeira é essa. Pode utilizar em mulher que nunca engravidou? Aí você é para me dizer isso, né? Então, sem dúvida, pode falar. É que muita gente me pergunta, assim, me manda direto, as mulheres perguntam muito sobre isso, né? Sim, sim. Ah, qual método que vocês vão falar? É de cobre. Ué, mas você não tem filho. Não pode, você não vai conseguir ter filho. Faz mal, não sei o quê. Acho que praticamente todos os dias. É muito legal. É isso, isso é um grande mito, e é muito engraçado, porque foi um mito que foi institucionalizado. Saiu passando de pessoa para pessoa, e na verdade, até na bula do dia hormonal, que não é o que a gente está falando aqui hoje, até 2015, dizia que ele não deveria ser utilizado para mulheres que nunca engravidaram. Então, ficou essa dúvida, até mesmo em alguns ginecologistas, mas, de forma prática, para que todos que estão nos assistindo entendam, tanto no consenso da sociedade brasileira de pediatria, diz que a utilização de dia é uma excelente opção para adolescentes que têm vida sexual e que não querem engravidar a curto prazo. Então, é excelente, especialmente para adolescentes, porque a adolescente esquece muito. Então, a chance de elas esquecerem uma pílula e ter uma gestação indesejada é bem maior. Então, isso é uma coisa importantíssima. A Federação Brasileira de Ginecologia, eu sou mesmo titulado a Federação Brasileira de Gineco também, a gente também orienta que adolescentes e mulheres jovens que não engravidaram, desde que sigam essas recomendações que a gente comentou, que tem um diâmetro, que caiba, se não couber o DIU convencional, ela opte pelo mini DIU. É muito difícil você pegar uma mulher que tem uma cavidade menor do que 4 centímetros, que caber esse mini DIU. A diferença de um para o outro, é quase metade do tamanho. Então, só para vocês verem. Então, sim, isso é um grande mito, as mulheres podem sim e devem optar por esse método. Vou aproveitar para tirar uma dúvida. Sim, que eu recebi esses dias de uma menina falando que ela me perguntou, aí eu falei para ela, pede para o seu dinicologista saber sobre o DIU de cobre, para mim é a melhor opção e tal. E aí ela falou que foi no posto para colocar gratuitamente. Mas que no posto só colocavam em mulheres que já foram mães. Eu não sei se isso é verdade. Isso, na verdade, varia de município para município. Então, cada município, quando ele disponibiliza os dispositivos interuterinos, eles colocam algumas regras para isso. Então, pode ser que no município dela seja mesmo para mulheres que já engravidaram. Uma outra coisa, extremamente importante, você ia perguntar alguma coisa? Desculpa. Não, talvez não porque ela não tem filho ainda, mas porque a mãe que já tem filho para não ter outro. Exatamente. Exato. Para controle de natalidade, depende muito de como é que está essa pactuação com o município. Uma outra coisa importantíssima, que também é um grande mito, é o seguinte. Ah, depois que eu utilizar DIU, eu vou ficar infértil, eu vou demorar muito tempo a voltar a conseguir engravidar. Olha, isso também é um mito terrível. A gente já sabe que os trabalhos científicos mostram que a chance da mulher engravidar no mês subsequente, a retirada é exatamente igual de quem nunca utilizou um DIU. E isso é uma coisa que eu até queria mostrar. Eu comentei no começo que o DIU faz parte de uma classificação maior que se chama LARC, os long-act, reversible contraceptions, contracepção reversível de longa duração, porque realmente eles são reversíveis a qualquer momento. Por exemplo, se você chegar aí, André, quero engravidar. Belo decidiu que esse ano a gente vai querer engravidar. A gente vai no consultório e faz isso aqui. A gente chega aqui, o DIU está aqui dentro do útero, da mulher, deixa eu tirar a sombra. Esse fiozinho fica para fora, a gente simplesmente vem aqui e faz isso. No próprio consultório, puxa, e o DIU sai. Então você consegue tirar isso no ambiente de ambulatório, não precisa ir para a centro cirúrgica, você lembra que o céu a gente colocou lá na clínica. Em um minuto, sei lá, acho que dois minutos. É uma coisa assim de nada, super simples. Então a retirada é ainda mais simples e o retorno à fertilidade é muito rápido. Então é exatamente igual a de quem nunca teve. Então é mais um mito também para as mulheres não ficarem com medo. Se vocês ainda não engravidaram e preenchem os critérios, podem sim optar por esse método. Outra coisa era que vocês viram essa fotinha aqui, vou aproveitar e mostrar também, isso aqui viralizou nas redes sociais como nunca a fotinha de uma criança que nasceu com o DIU na cabeça. Essa foto viralizou muito nas redes sociais, essa criancinha que nasceu com o DIU na cabeça. Lembra? A taxa de falha do DIU é de 0,2% a 0,8%. É muito pequena, camisinha falha 16%, o corpo interrompido quase 60%. O próprio pílula anticoncepcional 3% a 6% no uso perfeito. Então assim, vamos ficar bem tranquilos. Pode acontecer? Pode, porque às vezes o DIU pode sair da posição, a gente vai comentar alguns fatores que podem predispor. Tem que ficar acompanhando com o ultrassom, com uma certa frequência, especialmente quem faz procedimentos abdominais, que eu estou dizendo procedimentos estéticos no abdômen, quem faz treino de alta intensidade, treino de muito impacto, os que ficam pulando o tempo inteiro, treinos de pulo, de salto, enfim, maratonistas, determinados perfis podem sim ter um risco maior do DIU sair do local. E aí em saindo a tancha dele, ele volta, não sei exatamente essa, de 0,6% a 0,8%. Então fica bem tranquilo. Outra coisa que eu queria até, Belo está por aí, eu ia perguntar a ele se ele estava por aí, por quê? Que era exatamente o que ele chama, porque é um outro tabu muito grande. Participação especial do meu amigo Belo. E aí meu querido, tudo jóia? Tudo bem André, tranquilo? Como é que você está? Tudo em paz? Quanto tempo que a gente não se encontra, meu amigo? Ah, verdade. Você está em São Paulo? Não, agora estou na Paraíba. Me mudei para cá, mas eu passo uma vez por mês lá em São Paulo. Campina Grande? Estou em Campina Grande. Ah, que chato. Meu amigo, show de bola, você tem que vir aqui na época de São João. Esse ano o São João foi adiado por conta do coronavírus, mas tem combinado você vir por aqui na época de São João. Eu tinha, acho que eu tinha um show por aí, acho que estava por aí. Então, alguns da Bahia, tem o São João da Bahia que eu faço. Exato. Esse ano eu acho que eu ia fazer Campina Grande, mas por conta do coronavírus, não teve. Eles adiaram para o final do ano, vai ser entre outubro e novembro. Provavelmente eles vão te contactar para você vir aqui, a gente combina para fazer alguma fã por aqui. Com certeza. Meu amigo, deixou eu lhe perguntar uma coisa, como você sabe, estou no live com o Graf falando sobre o uso de guio de cobre, que é o método contraceptivo que ela decidiu utilizar. E aí, um dos mitos maiores que existem em relação a isso é que muitos homens acham que vão sentir durante a relação sexual o fio do deal. Então, isso na maioria das vezes é um grande tabu, mas eu queria aproveitar e lhe perguntar, você como, tendo uma esposa que é usuária de deal, teve alguma percepção de diferença em relação a isso? Isso era uma dúvida minha também, doutor. Antes dela colocar com você, o deal, eu tinha essa dúvida também, eu pensei que de repente a gente possa ver, sentir alguma coisa do frio, por ser de cobre, não sei, alguma coisa, mas é um grande mito. Exato. É verdade. Não tem nada disso, você não sente nada. Isso é uma coisa que eu até trouxe para cá para mostrar, porque o pessoal que não sabe, é só. Então, o deal está aqui dentro, esse é o deal que Graciane usa, esse deal de cobre. Esse fio que fica aqui, ele não é feito de cobre, não. Ele é um fio de um nylon totalmente flexível e a gente corta ele a dois centímetros só, porque se a gente precisar tirar, a gente consegue puxar. Então, vê que isso aqui, se você tocar, ele dobra, mesmo ficando pequenininho, mesmo que haja um contato, isso aqui é totalmente não desconfortável para os casais. Isso é um grande mito e às vezes muitos homens impedem de suas parceiras utilizarem, porque ficam dizendo, ah, eu não quero, que pode ser que agora altere um pouquinho na relação sexual, que mude alguma coisa, mas como casal, vocês nunca tiveram um problema em relação a isso. Nunca, nunca tive problema com isso e parabéns pela iniciativa de estar falando sobre isso. Às vezes o homem, ele fica com vergonha de dizer isso. Exato. Às vezes até para a própria mulher mesmo. Exatamente. Fica com vergonha se um casal, às vezes, está começando um relacionamento ou não tem tanta intimidade. Eu, por exemplo, eu tinha uma grande dúvida, mas eu nunca abri essa dúvida com a Graciane. E aí, lógico, no decorrer eu vi que essa dúvida era um grande mito, então não precisei falar sobre isso. Mas é muito bom você estar falando sobre isso para quebrar esse tabu e não tem nada a ver. Exatamente. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas ficam não utilizando um método muito bom, porque, por exemplo, quando a gente foi definir naquela época, eu até perguntei a vocês, quanto tempo vocês pretendem engravidar? É uma coisa para daqui a seis meses? Porque se for daqui a seis meses, não vale a pena. Isso que eu ia falar agora, doutor, quando você vir para São Paulo, me avisa que eu vou lá para você puxar a cordinha. Aí está certo. Eu estou querendo muito que você puxe essa cordinha. Resolveu também, estou dando para essa filhada. Me ajuda, doutor. Me ajuda, meu padrinho. Já fala para ela que daqui a dez meses, vamos dar uma exposição, daqui a dez ou um ano, ele volta de novo. Exatamente. Dá para a gente colocar. Eu lembro que no final do ano passado eu perguntei para ela, disse, Graia, esse ano vai rolar ou não? Vai puxar essa cordinha? Estou com muito compromisso de trabalho, não sei o que, não sei o que. Esse ano não vai dar certo, não. Mas ano que vem, então vamos combinar. Olha, eu acho que esse ano vai ser. Assim que o coronavírus for agora que eu voltar com São Paulo, eu li para você para a gente combinar. Por favor, meu padrinho, faça isso. Olha, que você fique com Deus, André. Valeu, queridão. Muitas bênçãos para você. Vamos passar por essa crise aí, com certeza, vamos voltar com a força toda. Aí eu vou te dar um abraço, vou te dar um beijo. Fica com Deus aí. Valeu, querido. Um abração. Obrigado aí para a sua participação. Um beijo para você. Continua a live maravilhosa aí. Tamo junto. Valeu. Valeu, André. Eita, garoto. Nada programado. Eu coloquei... Quem vê, não? Mas, e aí, aproveitando, como é que está esse planejamento reprodutivo do casal? Sabe, eu conversei com o doutor André, né, ano passado, falei, não, estou programando, realmente estou com muito compromisso. Como é que funciona? Espera, você ia para o Arnold em Las Vegas, está com muita coisa, né? Tinha muitas viagens internacionais, mas o projeto está aí. Eu acho que esse ano... Olha aí. Já passou, já arrasou no Carnaval do Rio, já foi muito o Carnaval. É. Maravilha. A gente tem muita vontade e a gente sabe que é tranquilo, né? Como você já explicou aí, é só atirar e está tudo certo. Exatamente. Maravilha. Agora vamos voltar aqui para algumas outras coisas interessantes, que vale a pena a gente comentar, que são as grandes indicações para mulheres optarem por esse método. Então, a gente lembra que pacientes que, por exemplo, têm alguma contraindicação à utilização de método hormonal, aquela mulher que tem enxaqueca com aura, que tem aqueles pontinhos luminosos, que não podem utilizar métodos hormonais com estrogênio, é uma excelente opção você utilizar o de cobre com prata, porque por ele não ter hormônio, ele não vai interferir. Mulheres que já tiveram trombose, seja trombose pelo uso da própria pílula, por mulheres que desenvolveram trombose pelo uso de pílula, ou mulheres que tiverem trombose por qualquer outro motivo, é uma excelente opção, um método não hormonal. Para a população fumante, lembra que a associação de tabagismo com hormônio sintético é, assim, uma explosão para a mulher. É uma péssima opção combinar pílulas anticoncepcionais com tabagismo, então, assim, uma outra opção para mulheres que não fumam. O ideal é que não fumem nenhuma, né? O ideal é não fumar. Mas se não conseguir ainda largar o vício, jamais opte por associar pílula anticoncepcional com o tabagismo. Isso aí, sobre hipótese nenhuma. E como a gente comentou, que era o grande foco de hoje para atletas. Você mesmo é um grande exemplo da mudança que o corpo tem... Muito. Quando você para de utilizar, né? Porque, às vezes, as pessoas olham assim, imagina, a Graciana sempre teve um corpo bom. Sempre sim. E uma coisa que é muito engraçada, viu, Grau? O pessoal sempre me pergunta, porque sabe que você é minha paciente, ah, mas Graciana tem aquele corpo dela porque ela usa anabolizante. Eu digo, olha, deixa eu só te dizer. Eu me lembro o dia que você foi de consultório com o Reinaldo e levou aquela sacola de suplemento, enfim, que tinha que usar. E eu também... Comida, suplemento. E eu também imaginava que eu disse, Graciana, vai chegar aqui usando tanta coisa que eu não vou nem saber para onde é que vai. E eu fiquei, vamos olhar. Eu abri um pote, nada, vitaminas. Abri um pote, mineral. Abri outro, suplemento. Creatina, whey, glutamina, enfim. Tudo só de suplementação. Não utilizava nenhum método hormonal sintético. Então, isso é um grande tabu que as pessoas têm, porque você sempre teve um corpo bacana e tem um estilo de vida que é uma coisa absurda. Eu sei que eu tinha acompanhado que você chegava na consulta com aquelas marmitão, com ovo e a coisa. E tudo sempre. Não é assim. Ah, eu vou fazer para apostar na rede social, não. Você vai para uma consulta médica e diz, Antônio, quanto tempo vai demorar? Há duas horas. Eu preciso comer agora, porque eu tenho tantos ovos para comer e Reinaldo vira junto e trazia a marmitão. É verdade. E isso é uma coisa que as pessoas não sabem, que não se constrói um corpo do dia para a noite. O corpo tem que ter uma memória muscular de uma vida de treino e exercício físico. Você desde sempre foi atleta, depois foi dançarina, enfim. A vida inteira sempre se alimentou bem. E de uns anos para cá, depois desse seu foco mais voltado para essa parte do fitness, o seu estilo de vida mudou ainda mais para ser voltado para isso. É um perfil que eu sempre digo. não é fácil manter um estilo de vida desse, porque o seu corpo é um meio de trabalho. Isso é importante. Então, eu sempre digo, e é importante dizer para as pessoas que nos acompanham, que não é fácil obter esse corpo e o foco está direcionado para o seu objetivo. Se o seu objetivo não é ter um corpo super definido, às vezes você pode até ser um pouquinho mais reláxido. Mas você mesmo é uma pessoa que é 100% o tempo inteiro, não é, Graça? O estilo de vida, além de ser muito saudável, é muito regrada. Muito regrada. Eu sou muito caxias, assim, eu sou muito disciplinada. Mas é o que você falou, é o meu foco. E acho que cada um tem que encontrar o seu foco, né? E com certeza, não é uma coisa que vem do dia para a noite. Eu já faço as mesmas coisas, tenho essa rotina, essa constância, já tem mais de 20 anos. Exato. Exatamente. É completamente diferente. Uma outra dúvida que as pessoas têm também, meu Deus, só faltam 15 minutos, passa rápido demais essas lives. É uma tristeza, né? Quando é gostoso, a gente vem ver. Então, outra coisa que a gente sempre pergunta, que as pacientes e as mulheres sempre nos perguntam, é com relação aos procedimentos estéticos. O que é que pode ou não fazer? A gente sabe que o DIU, ele fica dentro do útero e está super protegido dentro do útero que já está dentro da pelve, é que a grande maioria dos procedimentos, eles são mais superficiais. Você vai fazer uns procedimentos estéticos, eles são mais superficiais. Mas alguns, idealmente, não existe nenhum tipo de estudo científico, ainda que eu conheça, voltado para isso. Ah, tal laser não pode fazer, tal procedimento não pode fazer. Mas de modo geral, levando de ponto de vista o bom senso, idealmente, eu recomendo a gente não utilizar os procedimentos de radiofrequências, especialmente nessa região acima do pubis, acima desse ossinho que a gente tem embaixo do umbigo, que é o local onde o DIU estaria mais ou menos próximo. Claro que ele está mais para baixo da pelve, mas é importante a gente lembrar que esses procedimentos não são aconselháveis. Mas assim, muita gente acha, ah, eu tenho um DIU, não posso fazer drenagem, não posso fazer, não, nada a ver, fica super tranquilo, o DIU está lá dentro. Até esses procedimentos estéticos mesmo, a gente vai pelo bom senso, não existe nada que diga a você, não vai utilizar isso aqui, porque a maioria deles é só para capinha de gordura, mesmo você que não tem gordura nenhuma no abdômen, mas ainda tem o tecido muscular embaixo, enfim, daqui que chega, tem um longo caminho. Mas de modo geral, para quem está nos assistindo, lembrar que, idealmente, não fazer rádio frequência nessa região suprapúbica pélvica. Esses dias, Dani Bolini me ligou, um dia desse, estava no meio da maca e me ligou, peraí, vou perguntar aqui, porque ela também usa DIU de cobre, André, estou com DIU de cobre aqui, eu posso fazer tal coisa? Eu posso, isso aí é superficial, é tipo uma drenagem mais intensa, enfim. Mas é legal isso aí, que você falou da Dani, eu também citei que te chamo para tirar dúvidas, é que eu acho que as mulheres têm que ter esse relacionamento com o seu médico, seu ginecologista, porque... É importante, essa informação, às vezes a besta, tipo a Dani ligou, ou eu tenho uma dúvida, mas é importante você tirar. Eu mesma fiz muito, tomava anticoncepcional porque era leiga, não sabia, então você tem um bom relacionamento, você tem essa liberdade, eu acho fundamental para tirar todas as suas dúvidas, e fazer tudo certinho, para que a gente esteja sempre bem, sempre saudável. Exatamente, fazer o acompanhamento de forma correta, isso também é importante, mas só colocar lá, e ah, coloquei um dia, ele dura 10 anos, acabei, né? Acabou, nunca mais. Mas daqui a 10 anos eu volto e dou uma ligadinha para o meu ginecologista para ver o que a gente vai fazer, não é isso. É importante isso fazer isso, se cuidar, a gente lembra que é importante fazer papo Nicolau uma vez por ano, fazer ultrassom uma vez por ano, enfim. Uma outra dúvida que as pessoas também nos perguntam sempre é assim, estou usando o DIU, preciso ou não usar camisinha? Vê que isso é uma pergunta que parece boba, mas que é muito importante. O DIU, ele não previne as doenças sexualmente transmissíveis, pelo contrário, ele pode até facilitar, se for uma pessoa que tem a vida promíscua, porque esse fiozinho aqui, ele pode ser uma via, a gente lembra que aqui embaixo está a vagina, pode ser uma via de ascensão para os germes subir pelo fio e infeccionar a cavidade. Então, isso é uma coisa importantíssima para as pessoas que, por exemplo, às vezes tem uma mulher que está usando o DIU, mas ela não tem parceiro fixo, diferente de você e Belo, mas pode ser uma mulher que é solteira, enfim, tem uma vida sexual ativa, tem mais de um parceiro, e é importantíssimo entender que o DIU não protege, ele é um método contraceptivo, mas que não protege. Então, mesmo você estar utilizando o DIU para a contracepção, utiliza sim o preservativo ou a camisinha masculina ou feminina para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Isso é importantíssimo, porque às vezes as pessoas só lembram da contracepção, não focam nisso, né? Grail, eu vou aproveitar, nós tínhamos aqui 12 minutinhos para finalizar, tem tantas perguntas aqui, eu vou tentar selecionar as melhores, para ver se tem alguma coisa aqui, só um segundinho, vou abrir a caixinha de perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, minha amiga Clarice, é uma outra ginecologista queridíssima lá da Bahia, queria todas as minhas pacientes te ouvindo, nada como duas vozes falando a mesma coisa, a gente sabe, tem muita gente que tem muito tabu envolvido em relação a isso, e é importante a gente trazer, por isso que esse, eu sempre até falei com o Graf, liguei para ela e comentei um pouquinho antes, ela disse assim, André, o que é que eu posso falar? Eu digo, fale tudo, o importante é que o nosso grande objetivo é a gente deixar isso aqui de uma forma mais natural e fluida possível, não quero nada montado e programado, é bom que a gente comente assim, de forma bem natural, o que é que você acha, o que é que foi bom, o que é que foi ruim, porque a gente quer esclarecer para as pessoas. Qual o método, aqui para você, a gente já comentou, qual o método anticonceptivo que o Graciane usa hoje? Dio de cobre. Perfeito, na minha opinião, é a melhor opção, foi para mim, pelo menos. Pessoal, aqui pouco tempo, há tanta informação massa, que duplo top, olha aí, Graf, podemos combinar mais outros temas, obrigado. Vamos combinar. Lohane, Lohane Lávio. Lohane, obrigada. Vocês continuem seguindo, que eu todo dia sigo o meu treino de Graf, eu fico copiando, eu fiquei minha esposa aqui copiando a sua live do treino aí. Ah, deixa eu ver aqui, Carla, cheguei um pouco atrasada, mas amei um pouco e pude escutar. Que bom, Carla, ainda tem mais 10 minutos aí para você escutar. Beijo, Carla, obrigada. Sempre uma queridaça, deixa eu ver se tem perguntas mesmo aqui. Tá lá. Ah, aqui uma pergunta interessante, o pessoal está comentando aqui com a Mirena, Mirena é o Dio hormonal, o Dio de Lévonogestrel. Então, o Dio hormonal, ele tem um efeito diferente disso que a gente está falando, a gente está exatamente falando das opções não hormonais. O Dio hormonal, apesar de ele estar dentro do útero, mas ele tem uma absorção, porque essa camada de dentro do útero é uma mucosa e ela absorve o hormônio também. E o Dio hormonal, ele também aumenta essa proteína que a gente comentou, a SHBG, diminuindo a taxosterona. Então, talvez não seja uma boa opção pensando nisso que a gente está falando. Claro que para algumas patologias, o Dio hormonal também é bem importante. E claro também, o principal de tudo, a opção do método contraceptivo é da mulher, não é o médico que escolhe o que é que ela vai utilizar. A gente orienta o que é mais interessante para o caso dela. Isso é muito importante, porque essa liberdade é da mulher. Deixa eu só ver aqui. Neide Acala, foi extremamente esclarecedora, deixa o Gostinho, quero mais. Eu vou encher, depois gravo, para a gente deixar vários dias aqui com ela. Com certeza. Aproveitar essa quarentena, vou lhe pegar mais. Deixa eu ver aqui mais. Mais assuntos assim, tão importantes, tão pertinentes. É importante, viu? Como citei, eu recebo muitas perguntas e eu fico mais à vontade de tê-lo, como médico, como ginecologista, explicando do que eu falando. Eu falo, não, a minha opção é essa, mas eu não gosto de aprofundar muito, porque a minha opinião é pessoal, né? Sim, mas você é uma pessoa que é importante também. um profissional esclarecendo. Exato. E é importante essa dupla, porque assim, você é um paciente que já utilizou vários médicos, utilizou implante hormonal, usou anticoncepcional, vioral e isodio. Então, você já tem essa grande experiência no seu próprio corpo. Então, a gente endossa, mas é bom você ter essa... Eu também não posso endossar, porque eu nunca usei dois, três. Então, eu entro com a parte teórica e a prática de consultório, mas é bom ter um paciente dizendo. Ficou perfeito. É, Luciana Barros perguntou, anticoncepcional tem relação com gordura localizada? Sim. Sim, Luciana, porque o que é que acontece? Como a gente comentou, você chegou no meio da live mesmo, eu comentei, o uso de anticoncepcionais, eles aumentam a resistência à insulina. E quando você tem resistência à insulina, você acumula gordura, porque você termina não utilizando gordura como fonte de energia, você usa mais carboidrato. Então, você tende a ter mais gordurinha localizada mesmo. Isso é uma coisa que você vai vir na prática. Falei, Luciana, falei a minha parte, né? Prática que quando eu tomava anticoncepcional, eu tinha uma dieta mais restrita, eu fazia até mais exercício aeróbico e treinava mais intenso, até porque eu era mais jovem e tinha mais tempo. Exato. E sempre tinha uma gordurinha embaixo do bumbum, uma gordurinha nas costas, celulite, que nunca, nunca, de forma alguma, conseguia eliminar aquilo. Então, acho que o anticoncepcional dava esse, deixava o meu metabolismo mais lento. Deixo, com certeza, porque a gente comentou, esse uso contínuo bloqueia a produção dos seus hormônios. Realmente, seus hormônios vão lá pra baixo. Enciete perguntando aqui, qual método eu oriento? Eu oriento o método que mais se adaptar para o seu caso individual, né? Lembra que, diferente do que a gente faz, que a maioria das mulheres faz na prática, é ir lá e vai na louca e escolhe o método para utilizar sem orientação. O importante é que você discuta com o médico ginecologista que te acompanha, pra ele, a primeira coisa, quando você vai escolher um método contraceptivo, eu digo aos meus alunos quando eu dou aula de contracepção, é, você primeiro tira o que ela não pode utilizar. Então, você tira o que ela tem contraindicação. Se é uma paciente que tem enxaqueca com aura, eu não vou dar um anticoncepcional oral. Se é uma paciente que tem um mioma dentro do útero, eu não vou indicar pra ela um dia antes de eu operar isso. Então, a gente individualiza pra cada uma. Depois que eu tiro o que ela não pode utilizar, eu vou dar a ela as orientações sobre o que é positivo e o que é que é negativo. Quais são os benefícios e os riscos de cada opção? Da injeção mensal, injeção trimestral, do diocormônio, do diocormônio, dos métodos comportamentais, dos implantos hormonais, dos contraceptivos orais combinados, isolados. E aí, depois que ela souber os riscos e benefícios, ela volta pra casa, conversa com o parceiro, isso é importantíssimo, essa liberdade do casal, porque aí você vai, eu vou ter que falar, explicar, tal pode diminuir seu libido, esse pode dar mais cólica, esse pode isso, conversa com o seu parceiro, vê o que é que é mais interessante, aí eu oriento e a gente escolhe junto com a paciente. Eu fico brincando que do ponto de vista de contracepção, eu sou um ator coadjuvante que tô ali só no fundo e a paciente é a protagonista, eu apenas oriento o que é que ela pode fazer. Mas o importante é isso, a paciente ter o conhecimento dos benefícios, das partes negativas, é saber pra poder escolher, e muitas vezes a gente não sabe. Exato, é verdade, José Marcos, muito legal esse quadro, é a gente ficou feliz e trazer saúde da mulher é um tema que não é só pra mulher, é um tema muito importante pra homem, porque entender como é que funciona o corpo das mulheres e a fisiologia hormonal e as mudanças hormonais ao longo do ciclo é muito bom pra que você possa ser mais parceiro, pra você entender melhor a TPM, pra você entender quando ela tá com cólica e saber como ajudar de alguma forma, né? Essa parceria é fantástica. Deixa eu só ver aqui, a pensão endometriose, deixa eu ver aqui, eu uso o de cobre, pronto, perfeito. Eu uso o de cobre, posso fazer depilação a laser? Jéssica tá perguntando, sim, Jéssica, sem problema nenhum, lembra que o de o de cobre tá lá dentro do útero, a depilação a laser é na pele, na vulva aqui fora, pode, sem problema nenhum, não tem risco do laser penetrar e furar nadinha, isso é bem tranquilo. Perguntas pra gravar, vamos lá, pessoal, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, ah, tem uma que é bem interessante aqui, perguntaram aqui, deal ou loqueadora? Qual a melhor opção pra quem já tem filhos? Aí, isso varia, o deal, ele é reversível, então, se você já tem filho e você pensa que você não quer engravidar por enquanto, opta por deal. se você ainda tem dúvida que você ainda pode querer voltar a ter filho, não faz laqueadura, porque ele é considerado um método definitivo, a gente sabe que pode ser reversível mesmo, você pode, é bem difícil, mas você consegue. O papai tá nos assistindo aí, ele é, ama fazer isso, reversão de quem fez laqueadura, faz muito bem. Ele pega lá as mulheres que fizeram laqueadura com 25 anos, 30 anos, e agora com 40, estão em outro, ou 30 e poucos, estão em outro relacionamento e querem voltar a ter filho, dependendo da técnica que foi feita, a cirurgia, você pode ligar de novo a trompa e voltar a engravidar. Então o mais importante é definir isso com muita precisão, quando é que você quer ou não mais ter filho. Caso você já tenha seis, sete filhos, talvez seja melhor já ir pra laqueadura. Já bem melhor.